A educação transforma. Transforma o tempo em conhecimento, pensamentos em atitudes, transforma ideias em valores. No Colégio Incomar, a vida se transforma em uma história de amizade. E essa história ultrapassa gerações, nos trazendo a experiência que há mais de 60 anos transforma sonhos em conquistas. A educação transforma a vida. Colégio Incomar A educação transforma a vida.